Hoje eu saí de trás das câmeras e vim aqui para compartilhar uma receita com vocês que é um sucesso e você faz assim num estalar de dedos. É um bolo de milho, uma receita da minha sogra que é uma delícia e não vai farinha. É ótimo para café da manhã, lanchinho das crianças e você até pode congelar. Em casa não dá tempo, então fica comigo até o final. Se inscreva no canal, já deixa o seu like para que essa receita maravilhosa e super fácil de fazer chegue para mais pessoas. Vamos à receita então, que é super fácil, bem rapidinho. Vou começar com os ovos aqui, bater eles um pouquinho. E agora eu vou colocar o leite, né? Primeiro sempre vem os líquidos. Essa é uma preferência minha, mas segundo a chefe Rafaela é assim que a gente tem que fazer, viu gente? E daí fica mais fácil de bater. Então, mais uma batidinha. Bom, agora o milho e lembrando também que os ingredientes e as quantidades estão aqui na descrição do vídeo, viu? E olha, é tão rapidinho esse bolo que às vezes eu acordo mais cedo e faço cedinho e meus filhos ainda levam de noxinho para escola, viu? Agora, olha, que vai milho, tem que deixar batendo um pouquinho. E é legal, eu gosto bastante desse liquidificador porque ele é bem potente também, viu? Bom, então agora eu vou colocar o açúcar. E lembrando, gente, que o milho, você pode colocar tanto o milho em espiga quanto o milho em latinha, tá? Aí vai o que você acha mais fácil para você também. Muito bem. Agora, com açúcar, tem que realmente misturar bastante, tá? Deixa bater. Bom, gente, agora é a hora da milharina, tá? Então... E junto uma pitadinha de sal. Gente, tá quase pronto o jambuco, olha só. Gente, vocês têm que ter certeza, tá? Que o liquidificador de vocês bateu mesmo, né? Então, olha, esse daqui, ele tá realmente... Ele foi bem batido. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma consistência bem líquida, mas é assim. Gente, eu tava quase esquecendo do fermento em pó, né? Olha só. Olha o que eu descobri hoje que eu não sabia que quem me falou foi a Rafa, né? Essa tampinha aqui do fermento, se vocês olharem, tá escrito, vamos ver. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas olha o que tá escrito aqui. Uma tampa cheia corresponde a uma colher de sopa. Então, se você não tem colher de sopa, pronto. Você usa a tampinha. Ela cheia, né? Então, vamos caprichar aqui para esse bolo ficar bem gostoso. Então, não vai ser por falta de colher que a gente vai esquecer de colocar, né? Bom, gente, agora com o fermento tá tudo prontinho, né? Olha só, queria mostrar a consistência para vocês, tá? Ele fica um pouco líquido assim, tá? Mas é assim mesmo, tá bom? Normal isso daqui. Bom, eu não vou usar a forma tradicional de bolo, tá? Eu vou usar essas forminhas de silicone em formato de cupcake porque geralmente eu faço esse bolo e meus filhos sempre querem levar para a escola de lanchinho, né? Então, eu já faço nessas forminhas porque fica na porção ideal e é super prático. Não precisa untar, é fácil desenformar. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês porque muita gente me pergunta aonde eu compro essas forminhas, tá? Eu acabo comprando pela internet porque eu sempre acho mais prático. E assim, eu uso demais. Então, assim, eu uso para bolo, eu uso para fazer muffin, até para torta de liquidificador eu faço nessas forminhas que eles adoram. E olha, é nesse momento que você precisa pré-aquecer seu forno, tá? Então, seu forno está pré-aquecendo enquanto você está preenchendo aqui as forminhas. E lembra que na forminha você precisa colocar ela, né, como ela é de silicone, dentro de uma forma aí de alumínio ou uma outra forma que você tenha, né, para ela ficar firme. Então, o bolo está aqui, forminhas preenchidas, forno pré-aquecido. Vou deixar, vocês vão ver, vai demorar um pouquinho, em torno de 40 a 50 minutos de forno baixo, tá? Não deixe seu forno alto, é sempre no forno baixo. E daqui a pouco voltaremos para provar essa delícia. E esse bolo de milho é coringa. Pode ser um café da manhã, um café da tarde, lanchinho das crianças, até uma festa junina. Se você resolver fazer esse ano aí um pouco mais restrita só para sua família. Bolo de milho prontinho e já está frio para a gente poder desenformar, né? O segredo aqui também, olha só, quando vocês preencherem a forminha, tem que colocar um dedinho para baixo, porque senão, ó, ele acaba transbordando, né? E o legal é que ele fica assim, bem bonitinho, né? Ai, olha só, uma delícia. Gente, essa receita da minha sogra realmente é um sucesso. Eu tenho certeza que você também deve ter uma sogra que cozinha super bem. Comenta aqui qual é o seu prato favorito que a sua sogra faz para você, né? Pensa num bolo delicioso com cafezinho. Gente, olha que maravilha. Agora eu vou chamar a chefe Rafaela para ver se ela aprova o bolo de milho da minha sogra. Bom, o cheiro está maravilhoso. Vamos ver se eu aprovo esse, porque toda vez que ela faz esse bolo é sucesso. Mas te garanto que hoje eu venho para ela fazer. Tem um pouco de palpitação, mas dá tudo certo, né? Gente, eu não sou profissional. Ela fala assim, mas e na sua casa, como você faz? Eu falo, ai, eu faço assim e dá certo. Gente, esse bolo sempre dá certo, isso que é bom. Gente, forma uma casquinha aqui em cima do bolo deliciosa e super combina com café, né? Eu amo. E lembrando que esse bolo também pode congelar, então ele fica aí também como um coringa. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa receita da minha irmã. E lembre-se, se inscreva aqui no nosso canal e acione o sininho, porque toda semana tem novidade por aqui. E aí, mei? É isso, não é? Sim, sim.